Música Topei com um rapaz ontem lá no monte, na hora que eu fui orar, de noite E aí, ele acompanha os vídeos Era católico, largou, converteu Até uns 20 e poucos anos, 22 anos Aí converteu E aí, ele estava me contando lá uma experiência dele lá Dizendo que nunca tinha lido a Escritura, nunca tinha lido a Bíblia Sonhou com arrebatamento E não sabia o que era isso não, arrebatamento Sonhou que eu estava subindo para o céu, o eterno levando ele Mas disse que não sabia o que era isso não Aí, a primeira pessoa que ele viu falando sobre arrebatamento foi eu no Youtube Dizendo que ficou de cara Dizendo que falou, meu sonho, nunca tinha Eu nem sabia o que era isso, arrebatamento Sonhei que eu estava subindo para o céu Aí, dizem que colocou aquilo na cabeça Mas pensando, mas o que é isso? Eu subindo para o céu, o que é isso? Aí, foi assistir meus vídeos Onde ele conheceu o nome E aí, converteu E aí, viu eu falando no arrebatamento Aí, entendeu o que era o sonho Olha isso aqui, coisa tremenda Topei com... Nós estamos bem calçados Bem preparados no Evangelho do Eterno Nós estamos calçados Porque Deus de 2017 para cá O Eterno vem nos dando coisas E nós já vem crescendo juntos Em 2017, eu pensei que o arrebatamento ia acontecer ali Mas se eu parasse para analisar também Porque o sinal foi muito forte no céu O sinal foi muito forte no céu Mas se eu parasse para pensar Se eu estivesse um esquino de maturidade ali Eu ia entender que não pode Tem que haver uma preparação Não é da noite para o dia Nós temos que crescer juntos Uma lavoura cresce juntos Coisa que o Paulo falou O bóis foi da lavoura do Criador Tem que crescer juntos E com as mensagens que eu estou trazendo Para os irmãos aqui Nós crescemos juntos Por isso que vai nascer agora, irmão Porque os irmãos cresceram Muitos irmãos aí cresceram Cresceu Então eles vão participar Vão participar juntos Nós vamos estar todo mundo juntos Não tem ninguém crescendo mais que o outro, não Por isso que tem que ficar na visão da era E com a palavra para essa era